Tem certos dias que eu me levanto, aborrecido e chateado da vida Penso no tempo feliz que passou, na doce infância nunca esquecida Tempo de moço, namoros e bailes, quando um dia vim a conhecer Uma prendia que me pôs no trilho, hoje em dia é a mãe dos meus filhos A qual não canso de amar e querer Depois de noivos um dia casamos, jurando amor e fidelidade E com o tempo vieram os filhos, pra completar nossa felicidade Lutei bastante, comprei muitas terras, para mais tarde meus filhos plantar Em nosso lar, depois de criados, por todos eles fui abandonado Porque também vieram se casar Já concluí que a nossa vida é bem igual a de um passarinho Os filhos crescem, se vão mundo afora, abandonando o seu próprio ninho Acompanhando o trote dos anos, eu e a mulher vamos aguardar A hora alegre de darmos carinho, quando surgirem os lindos netinhos Pro vovô e pra vovó embalar A nossa vida é mesmo rodígio, que vem do tempo de Adão e de Eva As gerações que aproveitem bem, porque do mundo a gente nada leva Vamos crescendo e multiplicando, dando amor e fazendo o bem Porque um dia daqui partiremos Por certo então nos defrontaremos Como Pai Celeste na estância do além